Fala galera! Beleza? Tamo aqui na queda livre escola de Pará, que desmoço! Eu sou Maurício Graik, tô buscando a doida, a doida da vez, a Josi. Vai se jogar do avião. Tcharam! E aí Josi, beleza? Tudo amarradão, o equipamento já conta qual é a boa pra hoje. Queda! Queda livre mesmo! Bora lá casal! Pronto! Pode me seguir! Ficado com o vento, tá? Vem, deixa eu ver! Olha o mapa, tem isso! Vem, vem pegando, tá? Tá tranquilo? Tô chegando na metade do normal, ó. Ainda tô pra mim Tô chegando na metade do céu pra cá, tá? Tô chegando na metade do céu pra cá, tá? Tá pra ver o que eu tô? Tô abrindo! Tô, pra ver o que a gente vai colocar... Tô... Vou botar pra você lá... Vou botar pra vocês... Vamo lá galera! Tô de aponta aí... Vai pra essa porta aí... Vem, vai! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL